O verão está quase a acabar, o Cine Tendinha não foi para férias, mas há boas notícias. Os Globos de Douro estão quase a chegar e Vitalina Varela e Pedro Costa também. E é precisamente para os Globos de Douro portugueses que vamos agora. Depois de já termos falado das atrizes e dos filmes, tempo para fazer uma vistoria na categoria de melhor ator, onde a competição está ao rubro. E o que dizer de Francisco Frois em Parcmaier, hein? Herói romântico à antiga, ou talvez não, no último de António Pedro Vasconcelos. Frois, radicado nos Estados Unidos, revela um equilíbrio na construção da personagem raríssimo. Um ator que de certeza vai lucrar muito com esta escolha como protagonista. Agora, descemos até ao Alentejo, onde o Bentes é um outro herói. Um herói trágico, rural, num mundo onde o povo não tem pão e luta para ter dignidade. Estamos em raiva de Sergio Treffaut e de referir que o realizador gostou tanto de Bentes, o não-ator, que decidiu apostar nele. Mas, entretanto, este ator, este não-ator, digamos, já foi visto em quer de tanto, o fracasso comercial de Vicente Alves do Oco. E agora, um outro newcomer. Neste caso, um ato de teatro entusiasmante. António Mortágua, rosto cómico-trágico do novo de Manuel Mozos, Ramiro. Filme sobre uma Lisboa a desaparecer. Mortágua é um dos favoritos ao rubro. Depois de Cannes e de uma catrefada a festivais, Portugal já viu este diamantino e aplaudiu a performance de Carlotto Cota. Aviso já que a mesma performance é um delírio sobre um jogador de futebol sem neurónios, mas com irmãs vilhacas, e uma fortuna de bradar aos céus. O filme não encontrou o público, mas ficámos fãs cada vez mais do método Cota. Será que um dia, a CR7, vai ver esta comédia de Gabriel Labrantes e Daniel Schmidt? O filme do momento é esta herdade de Tiago Guedes, o autor do magnífico Coisa Ruim. Aqui conta-se a história de uma herdade ao sul do Tejo, no decorrer de 40 anos. O filme é um espelho de Portugal entre as vésperas da Revolução, até mais ou menos os nossos dias. Não é por acaso que a herdade foi em Veneza, uma das cocluxes, na competição, e conseguiu honras de Special Presentation em Toronto. Filmo com uma respiração que nos estrangula e que nos mostra como Portugal mudou. Bem, palavra da prece também ao imenso Alban Jerónimo. Portugal precisa de si e é importante uma demonstração pública de apoio da sua parte. É fundamental acabar com especulações erradas acerca da sua posição. Salve, volta a aparecer nas minhas terras, eu mato. Inseto! Eu não vou sair daqui a estas terras chaminhas e vão ser os meus filhos. Não vão ser. É o que vamos ver. Já que ninguém quer fazer as honras, terá de ser o que paro da conta. Já que ninguém quer fazer as honras, terá de ser o que paro da conta. Sem ter carne de mártir, não daré um passo atrás. Deixarei a moneda quando cumpra o mandato que o povo me dê. Também esta semana estreia Santiago, Itália, de Nani Moretti. Documentário fascinante sobre a ditadura no Chile e a maneira como uma geração inteira deixou de acreditar no sonho belo da Allende. Moretti ensina-nos que para fazer um doc é preciso tomar partido. Imparsalidade, graças a Deus, não é com ele. Escappavam como escappam hoje da África. Eu sou um refugiado, eu fui acolto, me permitam integrar. Me disse que isto ia ser como quem dizia imparsal. Eu não sou imparsal. Eu não sou imparsal. Já. Foi um limpar d'ouro de Lucarno e em breve estreia. Pedro Costa dá-nos vitalina varela. Para muitos, o filme português da década. Ora, espereita. Em silêncio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Amigos, amigas, está aí a chegar ao mercado home cinema nos videoclubes das vossas operadoras Gloria Bell, o remake de Sebastián Lélio de Gloria que também era dele Julianne Moore a esmagar na pele de uma mulher de 50 anos que decide aproveitar a vida numa Los Angeles onde a solidão pode ser tramada elegante e com humor fora da caixa é um inédito que deveria ter estreado nas salas num estriumo, incrível, né? Minha nossa, como eu gosto disso dizem-me que não há tempo para mais resta-me de julgar que vão ao cineatendinha.pt ver a surpresa que acabei de lá postar que o cinema esteja convosco Bom, quando o mundo blows up hope I go down dancing E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri